oi e aí 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 tropa eu tô fazendo esse vídeo aqui ó sobre domínio tá sobre domínio para ajudar vocês aí ó a identificar um posicionamento maneiro pra tá dando aí entrada certo tanto de abertura quanto com margem de segurança tá ok é vou fazer esse esse vídeo aqui com uma breve explicação certo em domínio tá com vários fatores aí tá bom é eu tava fazendo essa aulinha aqui que vai ser rápida no computador só que ele deu um probleminha tá eu só vou dar um breve resumo aqui do que é um domínio pra mim tá aqui eu tenho um candle comprador aqui eu tenho outro candle comprador pavio para ambos os lados certo vocês já sabem o que que é esse pavio e se não souber volte aí no meu videozinho aí anterior nas minhas aulas anteriores certo que tem explicando certo estou jogando uma seta um pavio e baixo estou jogando uma seta na no fracionamento do preço e no meu primeiro pavio porque porque a minha primeira vela me indica o que é um comando deixando nova alta intenção de alta certo e a segunda vela me deixa o que uma nova posição uma divisão de preço onde o preço se defende beleza o preço fechou certo é que que entra aqui vamos dizer que aqui entra uma vermelhinha uma vendinha opa entra uma venda se essa minha venda travar e deixar o pavio na minha nova posição eu tenho confluência pra pra cal aqui na família tenho confluência pra cal de abertura ou com margem de segurança ela veio aqui ó tocou na no meu posicionamento aqui de ação compradora ou rompeu eu injeto compro certo porque porque esse pavio aqui de venda mediante esse essa explicação ele não está saindo da do meu pavio comprador certo então aqui pode ter ouvido a via do desinstalação tá travamento como é um domínio comprador por conta da divisão de preço aqui que é o fracionamento do preço está dominando contra venda então vamos injetar compra certo certo então mediante esse domínio comprador contra venda quem prevalece a compra se estiver se estiver dentro da nossa análise de domínio certo vou estar pagando aqui vou explicar outra outra situação sobre a venda se minha venda trava aqui também a mesma coisa que eu já expliquei né na divisão aqui do preço na quebra do preço nos pavis também se travar no pavio mais abaixo também mas se romper se romper e me deixar um paviozinho aqui ó deixa eu apagar esse pavio que não parece um pavio não se romper essa quebra do preço a venda e me deixar pavio para buscar por conta dessa quebra do preço me indica que eu estava no domínio de compra mas agora estou no domínio vendedor certo com intenção de venda por conta deste pavio então a partir daqui toda vela que subir compradora eu posso pegar na minha margem de segurança mediante essa análise tá pegar com minha margem de segurança certo e dar continuidade tá mas nem sempre ela vai querer dar continuidade de vez família tem toda uma análise para dar continuidade mas mediante essa venda aqui mediante essa venda rompendo o domínio comprador eu vou esperar o quê eu vou esperar vir uma velinha aqui ó compradora vamos dizer que aqui houve um gap aqui nesse pavio houve um gap a minha vela subiu de compra e travou na minha quebra do preço de compra que está sendo dominado pela venda por conta desse gap aqui por conta desse pavio e ter havido um gap nele a gente tem o que posicionamento comprador instalado na ponta do pavio por isso que subiu tá mas esse essa velinha aqui nos caracteriza o que caracteriza o que um descanso do mercado tá um 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 respiro do mercado por quê porque houve um gap pra quê injetar compra certo possivelmente deixar pavio ou não pra ver futuro de alta projeção de alta e continuar vendo ó rompendo tá rompendo o início do micro lote que é um comando rompendo o respiro aqui que nos indicou o domínio por conta dessa venda que é um comando está dominando essa quebra do preço certo ele está continuando dando continuidade de venda deixando pavio com intenção rompendo o micro lote aí aqui sim ó aqui a gente pode pegar de abertura continuidade tá ou com a margenzinha de segurança porque deixou pavio certo um domínio basicamente é isso família é um domínio mediante novas posições certo você novas posições gap então você identifica domínio em vários fatores certo é podem estar revisando aí tá porque essa aula aqui é de suma importância tá não vou ficar prolongando muito as aulas tá até porque pra vocês conseguirem revisar rápido e várias e várias vezes tá eu fiz uma operação zinho aqui eu vou dar uma explicação dela tá é sobre o domínio mas foi mediante a nova posição não só foi a nova posição em si certo aqui ó já tá em sete minutos aí a aula tá fiz essa entradinha aqui porque deixa eu dar essa explicação deixa eu botar no preto aqui deixa eu diminuir um pouco porque eu dei essa entrada de venda certo porque que eu tenho deixa eu apagar essa seta aqui eu tenho uma troca de cor uma acumulação nessa região certo nessa região eu tenho uma acumulação e eu tenho uma vela aqui de força saindo dessas acumulações então essa minha vela de força me indica o que nova alta porque deixou o pavio de nova alta também certo e a segunda vela após essa essa vela que sai da acumulação uma nova posição certo onde se defende o mercado aqui eu já teria um domínio tá vendo aqui ó a compra aberta a venda fechou a compra abriu isso aqui é um domínio certo ó a venda fechou a venda feita a compra fechou a venda abriu a compra veio fechou a venda abriu tá vendo aqui isso é domínio certo a brinks mas como você identifica esses domínio rápido cara tempo de tela tá buscar informação buscar fazer a leitura mais rápido possível tá porque se você ficar esperando é o tempo certo da entrada você tem várias entradas aí mediante a lógica do preço domínio nova posição nova alta nova baixa não é rompimento de é nível que é o lote né o macro lote conexão desinstalação transferência tem várias entradas aí é só você saber confluenciar e saber qual que está batendo mais certo certo então eu falei sobre essa acumulação eu tenho uma vela de nova alta uma nova posição que identifica é o meu domínio comprador certo porque o domínio comprador porque a venda aqui ó não está saindo da compra nova posição por isso que injeta compra a mesma coisa que da compra não está saindo do meu na minha dupla posição é o meu micro lote vendedor aqui ó por isso que injeta venda tá vendo aqui ó ah mas por que 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 não foi compra brinks cara tem hora que o mercado tá te dando indícios de venda tá te dando indícios de compra então você não opera simplesmente não opera que eu não operei não esperei mais um domínio mesmo eu ia pegar essa velinha aqui de compra por conta dessa vela de força aqui tá dominando aquela acumulação ó na sua abertura ó a venda fechou né fechou com a ação de compra e deixou pavio deixou pavio não me interessa mas tá na minha compra minha vela tá de forte de força essa aqui enquanto a venda não rompeu o corpo e o pavio eu não tenho continuidade aqui em a gente também a compra tá veio até minha nova posição também por conta dessa vela seja força e essa velha aqui ó e ela tá fazendo o mesmo trabalho dessa aqui certo então essa tá fazendo o trabalho da de compra e essa minha segunda velha aqui ó tá fazendo o meu trabalho de venda ó essa velha tá saindo dessa acumulação deixa eu apagar tudo aqui vai ficar mais fácil tá família mas é coisa básica ó eu tenho uma acumulação tá e também a vela de força tá eu tenho outra acumulação certo e tenho minha vela de força e essa velinha aonde a compra ficou ó olha onde essa compra fechou final de taxa essa aqui é o que é um comando essa é uma final de taxa aqui é um comando finalizado aqui é um comando aberto então a força de venda está nesse nesse comando e esse está sendo perdido a força então aqui teria que reverter eu dei aqui um put de abertura só que mudei ele me jogou lá embaixo tá aí foi a hora da minha torcida falei pô tem eu tô torcendo aqui para descer mas desceu porque não há o que fazer família não há o que fazer tá porque aqui tá fechado não deixou o futuro nem prévia para buscar nesse comando é um comando não tem projeção não tem um pavio de projeção tá de alta então essa velha que eu deu put teria que descer sim porque tem várias projeções de baixo aqui ó um comando finalizada futuro para mim buscar ó rompeu ó deixou o pavio de nova baixa continuou certo família rompeu projeção aqui de novo ó aqui ó você quer uma projeção esse pavio ó rompeu a venda a compra de um gap ficou lá ó aqui ó continuou certo esse é domínio isso é a leitura da lógica a brinques mas você tá lendo muito rápido cara cara volta esse vídeo volta esse vídeo revisa 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 tá porque tudo que vem de graça as pessoas pegam e não dá valor então então já tá sendo de graça demais vamos falar assim né família já tá sendo de graça demais e eu não tô saindo perdendo certo não tô aqui para vender curso treinamento mentoria mas quem quiser um acompanhamento eu tô aí tá família passa na minha visão então tenho sim mentorados tá tenho sim mentorados não fico divulgando que eu tenho mentorados não fico ainda postando no meu canal análise dos mentorados mas eu vou postar sim tá já tem até um aí para me apostar já só tô esperando o videozinho dele tá e essas coisinhas a mais aí fora isso família não tem bicho de sete cabeças no mercado da lógica do preço mercado de bicho b certo você tem que ter disciplina conhecimento você não vai sair entrando em qualquer vela você não vai sair entrando qualquer vela você vai entrar nas velas e mediante o que você tá aprendendo que você sabe se você não sabe tá em dúvida não entra não faz a não dá não coloca sua ordem de operação não dá o seu carro não dá o seu put certo certo não pega sua margem de segurança isso é aquilo porque pode romper pode fazer o que quiser mas o mercado não vai ao seu favor ele vai contra você você só tem que fazer a leitura certa para ele bater certinho com você leitura certa aqui ó fechou um domínio de venda porque isso aqui é uma nova baixa uma nova baixa porque esse micro lote que tá rompendo comando comando uma nova baixa que tá rompendo o seu pavio de futuro de baixa aqui ó de venda de venda a venda vem buscar isso eu tenho falado aí nos vídeos anteriores tá então revisa família revisa o canal tá tem vários treinos aí ó amigos meus aí bons pra caramba pode tá seguindo também os cara tá caçador de ruim machado vários vários e vários então família próprio o iuri ó tô até com saudade do cara mano então não é esse gabano aqui que a gente sabe fazer dinheiro mas a gente teve que lutar para aprender certo então luta vocês vão conseguir eu tô conseguindo vários amigos meus aí tão conseguindo alunos aí tão conseguindo tá sair do do básico com o conhecimento para fazer um dinheiro render certo até tá vivendo no mercado futuramente tá família porque isso aqui é disciplina dedicação e saber que não é milagre e sim conhecimento conhecimento então é isso família botei só é só dessa ordem zinha mesmo tá no meu computador eu tenho eu tinha aberto tá eu dei se não me engano umas quatro ou cinco ordens eu ia dar uma explicação só que ele deu um ele tá com problema de esquentamento aí no processador então tem que mexer isso aí se é coisa pessoal só tô dando esse spoilerzinho do que acontece por fora dos baixo por trás dos bastidores certo mas fora isso tropa é revisa o conteúdo tá espero que estejam gostando tá é não pedir o like no começo do vídeo mas já deixa o like aí tá quem tiver gostando quem tiver que querer fortalecer é deixa os comentários positivos aí que eu posso melhorar qual conteúdo eu posso trazer até porque eu já trouxe bastante conteúdo aí já tem bastante conteúdo no youtube e no mercado já sobre várias coisas aí mas se quiser ele tá sabendo da minha visão é só falar nos comentários só trocar ideia lá no grupo do telegram que a gente né certo que a gente vai querer ajudar eu queria ajudar tá e sobre acompanhamento mentoria tô aí família tô aí tá quem quiser bem quem não quiser posso fazer nada tem outros tem outros amigos aí também tem outros amigos aí também que estão treinamento certo tem mentoria podem fazer com todos eles mas sobre a minha é a minha visão tá não vou passar aqui é o povo passar é a facilidade para você não tem nada fácil certo não vou passar nada mais tirado é difícil não é fácil tá mas com a disciplina dedicação garra e realmente querer é isso aí tropa não tem como você perder você vai perder na caminhada de treinamento mas você vai ver que vai chegar uma hora que o mercado vai sorrir para você e você vai só sorrir de volta então é isso tropa tamo junto é pra mim esse é o domínio certo deixa eu apagar aqui pra mim isso é o domínio tá é a compra aí tá é a compra dominando contra a venda desceu a venda ó compra desceu a desceu a compra né subiu a compra dominou desceu a venda travou aqui a compra subiu a compra na venda venda mesma coisa aqui ó eu lá no computador tinha pegado esse carro aqui ó se eu não me engano é essa velha aqui porque essa venda fechou no meu posicionamento está lá do comprador certo bom então aqui ó eu peguei um carro nessa velha aqui ó e eu deu em deu em sim deu em porque porque é o domínio olha esse aqui ó vendo essa velha aqui ó é um comando inspirado ela não tá dominando um posição posição posicionamento vendedor porque posicionamento vendedor porque quem se instala na ponta desse pavio aqui ó é a venda e esse pavio é ação vendedor certo é futuro de compra tá futuro comprador prévia de compra mas a instalação é vendedora aí quando vem a compra e toma essa posição essa posição domina essa posição domina domina a que passa a ser comprador é por isso que quando vem testar a venda essa região a retração porque essa venda aqui ó não é mais venda mas sim compra certo quanto não romper com a venda aqui ó ó tá vendo aqui não haveria venda mas já rompeu aqui ó ouvi venda enquanto não rompeu só vem aqui a compra vem a venda toma conta de sua venda rompeu lá deixou o pavio tropa é venda fez o descanso de novo em gap tal continua de venda então é isso família não quero promulgar tá já tá em 21 minutos aqui vai para 22 tamo junto tá me visem esse conteúdo espero que tenha gostado deixe seu like se inscreva no canal ativo sininho comenta compartilha vou deixar aí no nos comentários fixados aí é no topo aí dos comentários fixado o grupo do telegram tá entra lá vamos trocar ideia postas suas análises em treinamento o real tá eu vou tá lá é tirando dúvidas é e tem pessoas lá também que gostam de saber sobre o operacional gosta de saber se tem alguém que tá com dificuldade também para estar ajudando ou pode ser a mesma dificuldade de outra pessoa e você pode estar ajudando aí com o seu link o seu lógico sua dúvida no seu loja está não fique com medo de postar loja porque eu também tomou esta família então tamo junto é nóis pra cima aí e avante tropa tamo junto e aí e aí